Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e eu já queria mostrar pra vocês uma lisp muito útil, que ela faz a divisão de sub-áreas. Então imagina que você tem um lote e você quer dividir ele em duas ou quatro áreas iguais, com a mesma quantidade de áreas, em valores. Como é que você faz? Você vai fazer o seguinte, você vai digitar AP, vai pegar essa lista chamada DivArea, vai clicar duas vezes, vou deixar ela para download na descrição do vídeo, você vai digitar DivArea, tá? Funciona em qualquer versão do AutoCAD, você vai dar um Enter, vai pedir para você selecionar uma poliline fechada, tá? Tem que estar fechada, que é Closed. Seleciona, aí ele vai perguntar para você, você quer dividir ou cortar? No caso, dividir. D, Enter. Ele vai perguntar para você o número de áreas, então no caso eu quero dois lotes. Dois, dou um Enter. Aí ele pergunta para você, qual é a forma que você quer? A linha de divisão, uma linha paralela ou fixa? Você vai usar uma linha paralela, que é uma linha de divisão. O P, vai dar um Enter. Aí você vai criar uma linha imaginária, vai clicar no ponto inicial e no ponto final. Ou você quer dividindo assim ou assim. Então eu quero, no caso, mais ou menos dividido bem no meio. Então eu clico aqui e clico aqui. Aí ele vai perguntar para você, clique no primeiro ponto da área, distante da linha de divisão. Far quer dizer distante, então eu vou clicar aqui. E depois ele fala assim, clique no segundo ponto, ou no resto, também distante da linha de divisão. Então eu clico aqui. Está vendo o que ele está fazendo? Ele movimentou a linha. Então a divisão do seu lote vai depender justamente da forma que você criou essa linha de divisão. Está certo? Aí ele vai criar duas áreas iguais. Está vendo? Duas áreas. Se você pegar aqui e digitar LI. É uma área aqui com 73.489 metros quadrados. Se você pegar essa daqui. 73.488. Deu quase. Não fica perfeito. Mas já fica bem próximo. Agora se você quer dividir em quatro, você sempre tem que fazer de forma decrescente. Então, por exemplo, vou fazer aqui um outro exemplo. Certo? Tem aqui uma área. Vamos supor que eu quero dividir em três. Dessa forma aqui. Eu quero dividir em três assim. É importante que você não pode desenhar linhas na sua área. Senão a liste entende que essas linhas são auxiliares e ela não vai deixar da forma correta. Eu quero fazer três áreas assim. Na diagonal. Então eu vou deletar. E aí eu vou dar o comando. Divi área. Seleciono. O limite. D. Dividir. Divide. Número de sub-áreas. Três. Aí ó. Paralelo. P. Aí eu vou clicar aqui e aqui. Certo? Ele vai perguntar. Clique primeiro na primeira área. Distante. Então ó. O mais distante possível. Aqui. Depois. O resto. Também distante. Ó. Tá vendo que ele sempre faz só duas áreas de cada vez. Então no caso aqui ó. Aqui é a minha primeira área. Eu vou ter que repetir o comando de novo nessa área vermelha que sobrou. Eu dividi três. Certo? Então eu vou ter que fazer dividir por dois. Então. Divide. Área. Enter. Seleciono a linha vermelha agora. D. Número de áreas. Duas. P. De paralelo. Aí eu clico aqui. E clico aqui. Mais ou menos no meio. Ele vai perguntar. Clique na primeira área. Mais distante. E clique na segunda área. Mais distante. Ó. Ajustou. Certo? Agora eu tenho três áreas iguais. Entendeu? Então é isso pessoal. A Lisp funciona dessa forma. Você tem que ir testando. Para você ter o melhor. A melhor definição possível. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Eu posso fazer isso. Tchau. Tchau.